E fala galera normal, beleza? Tchau aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um comentário, a mais uma gameplay aqui no canal. Dessa vez, estou dizendo pra vocês um Team Deathmatch Ardenis Forest, é mais uma gameplay de V2 Rocket, já deixa o seu like se você gosta de ver esses foguetinhos aqui no canal. Estava utilizando a bar, né, com o setup clássico, com o Extended Mags, o Red Dot e o Raptify, que na minha opinião é o melhor setup para essa arma no momento. E na questão da onda, estou dizendo pra vocês várias gameplays monstras do novo update do COD WW2. E hoje, estou dizendo pra vocês uma gameplay com uma divisão muito diferente, caras, eu acho que é a primeira vez que eu trago uma gameplay com essa divisão, que no caso é a divisão expedicionária, né, que antes do update o pessoal utilizava bastante com as shortcans pra poder pegar aí a palheta incendiária, que irrita muito nesse jogo. Mas, caras, na minha opinião, é a melhor divisão para se utilizar com as Assault Rifles, ainda mais se você é um cara que joga de forma bem cadenciada, dependendo do mapa. Pelo menos em Ardennes Forest, funciona muito bem. E, caras, um fator muito expressante, né, expressivo no caso, olha o português, que me chama a atenção nessa divisão, é porque durante um tempo a sua munição e o seu equipamento acaba dando um reset, né, acaba sendo reabastecido automaticamente. Então, meio que tira aquela necessidade de você utilizar, né, o Scavenger, o Forragem, ainda mais quando você tá indo atrás de que os tricks muito longos, como eu fiz nessa gameplay, com as tricks letais, então é muito interessante. E, como eu já comentei com vocês, esse update foi muito bom, porque tirou aquela hegemonia das divisões dominantes, que era a aérea e a infantaria, então é bem interessante mesmo. Infelizmente, eu só estou no nível 3 da divisão expedicionária, porque, como eu falei pra vocês, eu não utilizo ela com muita frequência, mas acredito aí que seja uma boa pedida pra vocês, caras. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando do novo update, caras, porque eu estou me divertindo muito mais com o COD WW2, eu comentei que não tinha sido, né, uma mudança tão específica assim na minha cabeça, mas durante essa pequena jogatina que eu tô tendo aí, nesses dias aí, tá sendo bem interessante, cara, eu tô tendo aquela pequena crise de ansiedade pra jogar o COD WW2 que eu não tinha há muito tempo, mas eu tava utilizando o setup aí de que os tricks nessa gameplay, com o Wave, né, os Black Guns e os Paratroopers, e eu tava indo atrás, na verdade, de pegar só o Vicious, cara, eu meio que peguei esse V2 Rocket na cagada, foi meio que um clutch, acho que faltavam dois kills, assim, pra acabar a partida, mas foi bem rápido mesmo, cara, eu fiquei bem feliz com essa gameplay, e, caras, um fator, né, uma parada que é bem interessante nas gameplays, que vocês vão notar aí, é que eu vou, enfim, trazer pra vocês com bastante frequência, é que quando eu utilizo o Assault Rifles, cara, eu dificilmente não vou estar utilizando o Stalker, né, que nesse jogo tá traduzido pra com mira, né, ficou bem esquisito, mas desde o Motherfair 3, eu meio que me tornei um dependente químico do Stalker, cara, esse aqui, no caso, é o Perk que faz você movimentar a sua mira, né, enquanto você tá utilizando aí Assault Rifles, eu não consigo, cara, eu sinto que eu não tenho mobilidade nenhuma quando eu não utilizo esse Perk, é bizarro, velho, antigamente, né, antes do Update, eu só utilizava mesmo Assault Rifles com infantaria, justamente porque o Stalker já era acoplado, né, com a divisão, então é foda, caras, mas queria saber de vocês também qual divisão que vocês estão utilizando com bastante frequência, cara, porque o que eu tô vendo aí é que tá tendo uma dissuância, né, tem pessoas utilizando aí muita resistência por conta do meu último vídeo, o pessoal comentou comigo no Twitter, pô, Thiago, tô tendo bons resultados e eu tô muito feliz em poder dar dicas pra vocês e poder tá melhorando sempre aí a gameplay de vocês e, principalmente, tá inspirando vocês aí com essas gameplays monstras, né, esses V2 Rocket, ainda mais com eles são bem cagados, né, no Team Deathmatch, mas provavelmente eu vou tá pegando esses V2 Rocket com mais frequência, né, até porque eu tô jogando com mais prazer e, pelo menos, aqui os tricks estão me ajudando bastante aí pra ir atrás desses V2 Rockets. O Eevee, né, com o Blitzkrieg, com o Perk Blitzkrieg, ele dura mais 5 segundos, então facilita bastante em alguns momentos, mas, enfim, caras, acabei de pegar aí o meu V2 Rocket, infelizmente eu só consegui matar um cara, eu tava perdidão aí, que nem uma barata tonta no final da gameplay. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, se gostou do vídeo, não esqueça de soltar o like, não esquece também de me seguir no Twitter e curtir aí nossa fanpage no Facebook e não esqueça de ativar o sininho pra estar por dentro das gameplays do canal. E é isso aí, galera, vejo vocês na próxima, falou, tamo junto.